Olá gurias e gurises, tudo bem? Então eu estou com o mesmo top, mesmo tudo, porque estamos no mesmo dia de gravação ainda aproveitando que hoje foi dia de cuidar dos cabelos, da pele e eu já gravei um vídeo mostrando pra vocês eu quero dividir com vocês um produto que eu sempre quis ter esse produto que é o Alta Frequência Alta Frequência, gente, é um produto que ele é muito usado em clínicas estéticas as dermatologistas recomendam muito o uso desse produto pra pele, pro cabelo, pro corpo, pro pescoço, pro colo pra tratar a pele, deixar uma pele mais bonita, mais viçosa, ele tem alguns eletrodos de vidro que são assim, ó, tá? Esses eletrodos, gente, aqui só tem quatro, né? Mas tem uma infinidade de eletrodos, cada um pra uma função mas eu vou fazer alguns vídeos falando sobre os eletrodos e suas funções porque falar tudo em um vídeo só é bem complicado, sabe? Então tem eletrodo pra usar na limpeza de pele tem eletrodo pra usar somente em cima da espinha tem eletrodo pra usar no pescoço, no colo então tem eletrodo aí pra várias funções na pele mas basicamente é tratamento de pele, pele bonita, pele viçosa pele com o colágeno sempre ativado poros mais retraídos, aquele aspecto de pele lisa então basicamente é isso e pra quem não conhece, o alta frequência é um aparelho que ele emite ondas ele emite quase que uma eletricidade digamos assim, mais claro em uma escala bem mais baixa e aí esse campo magnético que esse aparelho ele produz em contato com a pele ou no caso com o cabelo que vai ser o vídeo de hoje ele produz o ozônio que o ozônio ele vai oxigenar as células e eu vou deixar o link da maravilha onde encontrei esse produto original claro, aqui na descrição do vídeo é um site que eu tô amando muito e eu me sinto assim, né? um pouco mais confiável de deixar o link aqui embaixo e claro que tem cupom de desconto que também vai estar aqui na descrição pronto, liguei ele na luz já então assim, gente o pente, né? eu vou precisar usar ele na raiz dos cabelos tem gente que gosta de usar no comprimento também isso é opcional mas a intenção do pente é fazer com que haja uma estimulação no bulbo capilar eu vou estimular o meu couro cabeludo então ele é muito usado para as pessoas que sofrem de calvície queda de cabelo aquele cabelo fraquinho, ralinho então quer dar uma encorpada no fio quer deixar o fio com um aspecto mais de hidratação porque também consegue deixar lembrando que ele pode ser usado uma vez na semana, tá? não precisa mais que isso não em torno de 5 a 10 minutos não excede muito esse tempo porque não vai ser legal aqui eu ligo e aí tem a intensidade, né? que quanto mais forte eu colocar aqui vocês estão escutando o barulhinho? ó não sei se dá pra ver vermelhinho que ele fica aqui dentro dá pra ver? não tem regras assim, sabe? tipo direção de passar pode passar assim ou pode só passar assim pode prender o cabelo e passar também ele dá tipo não sei uns mini choquinhos ó no couro cabeludo é uma sensação bem boa é uma sensação assim de ai, relaxamento não precisa colocar na potência mais alta, né? porque aí pode ser um desconforto assim no couro cabeludo eu não curto muito não eu gosto mais levinho assim é bem gostoso tava louca pra fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês e assim, ó depois que passar aqui se quiser pode passar aqui também, ó não tem problemas porque aí vai ajudar, né? na ativação do fio deixar o fio mais hidratado ele ajuda muito pra penetrar, né? algum produto algum agente nos cabelos e muito importante ressaltar o seguinte pra aplicar o alta frequência nos cabelos é preciso que os cabelos estejam limpos e secos, tá? não pode aplicar com o cabelo úmido porque pode dar alguma coisa aí que não é legal, né? lembrando que a gente tá trabalhando com alta frequência frutinho, gente já acabou minha sessão se vocês desejam que eu fale um pouco mais sobre alta frequência é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer e o vídeo foi esse muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo eu vou ter o próximo vídeo e aí